Vamos apresentar agora o resumão do terceiro dia do congresso da American Heart Association. Hoje nós tivemos dois estudos que testaram drogas no cenário do Covid. O primeiro estudo apresentado foi o estudo Prepare It, que foi um estudo que testou um ômega 3 tanto para prevenção como para tratamento de Covid. Eles utilizaram o Vacepa, que foi uma droga que ficou famosa depois dos resultados do estudo Reduce It, que foi em 2018, mostrando benefícios cardiovasculares, redução de morte cardiovascular em pacientes que permaneciam com triglicérides elevado, apesar de uso de estatina, de risco cardiovascular alto ou muito alto. Então eles testaram no cenário do Covid, tinha alguns trabalhos anteriores mostrando que poderia reduzir provas de atividade inflamatória, poderia diminuir sintomas em Covid. No cenário de prevenção, o estudo Prepare It não mostrou benefício. Eles testaram em pacientes acima de 18 anos de idade, que estavam expostos a utilizar por 60 dias e não houve diferença, então não previniu de pegar o Covid. E hoje foi apresentado o trabalho do braço tratamento. Então esses pacientes recebiam a dose mais alta de Vacepa, eram 8 gramas por dia nos primeiros 3 dias, depois 4 gramas por dia por mais 28 dias. Eram pacientes com diagnóstico Covid, com PCR positivo, com menos de 7 dias de sintomas, e eram pacientes que não estavam hospitalizados e nem tinham indicação de estarem hospitalizados. Então eles avaliaram se diminuía o risco do paciente precisar de uma internação ou de evoluir com o óbito. E o estudo foi negativo, não mostrou benefício em relação ao placebo. Então não mostrou que realmente essa droga pode ter um impacto forte no Covid. Houveram algumas discussões aí que talvez se tivesse um N maior poderia mostrar algum resultado, mas com mais de 2 mil pacientes dificilmente vai ter um estudo novo aí mostrando, testando essa droga no cenário do Covid. Foi interessante que mostrou que é seguro utilizar uma dose mais alta de 8 gramas por 3 dias, seria de 4 gramas por dia. Isso pode ser talvez utilizado no cenário de doença cardiovascular. O segundo estudo que testou o uso de alguma medicação no cenário do Covid foi um estudo chamado Active4A. Foi um estudo que testou um inibidor IP2Y12. Dois terços dos pacientes usaram ticagrelor e um terço usou clupidogrel no cenário de paciente internado com Covid, mas não crítico. Eles avaliaram se tinha algum impacto associar um ticagrelor ou clupidogrel no cenário desse paciente que já está internado. Quase 90% dos pacientes receberam anticoagulação conforme as diretrizes locais e o estudo também foi negativo, mostrou que não houve nenhum impacto e melhora em receber associado a anticoagulação que a grande maioria recebeu, receber também ticagrelor ou clupidogrel. Um outro estudo apresentado foi o estudo Reversity, que foi um estudo que testou uma droga para reverter o efeito do ticagrelor. Essa droga é um anticorpo monoclonal recombinante chamado Bentracimab. Então essa droga tem uma ação específica para o ticagrelor, para o seu metabólico ativo, então não funciona com clupidogrel ou prazugrel, e foi testada no cenário de pacientes que precisavam reverter a integração plaquetária ou para um saneamento grave ou porque precisavam de uma cirurgia de urgência. Essa droga era utilizada num bolo de 6 gramas por 10 minutos, depois mais 6 gramas por 4 horas, depois mais 6 gramas por mais 12 horas. Poderia utilizar uma dose maior caso estivesse utilizando algumas outras medicações que poderiam causar alguma interação com o ticagrelor. Mas a dose padrão foi essa. E foi um estudo positivo, mostrou que conseguiu reverter de forma efetiva, em 5 minutos já revertia o efeito do ticagrelor analisado por índice de agregação plaquetária. Então, uma medicação que pode entrar sim na nossa prática. Foi um estudo com 150 pacientes. Desses 150, 142 iam para cirurgia de urgência e somente 8 tiveram um sangramento grave. Então esse foi um dos questionamentos do FDA para ainda não aprovar a droga. Eles pediram para tentar recrutar mais pacientes com sangramento grave para daí sim pensar em aprovar a medicação para uso na prática. Mas é interessante, mais uma droga pode nos ajudar para aqueles pacientes que chegam ou com sangramento, com risco de morte, ou então para aqueles pacientes que precisam de uma cirurgia de emergência e estavam tomando ticagrelor. Nesse estudo, todos os pacientes tomavam ticagrelor há menos de 3 dias, pelo menos. Então, todos faziam uso de ticagrelor recente. Então, é uma medicação que pode entrar na sua prática futuramente. Um outro estudo apresentado foi o estudo ACENDE, que foi um estudo que testou o uso do AES para evitar declínio cognitivo ou demência. Eram pacientes adultos, uma idade média de 63 anos, com diabetes tipo 2. Eles testaram a dose de 100mg contra placebo nesses pacientes. O seguimento médio foi de 9 anos. E o estudo foi negativo. Não mostrou uma diferença importante em declínio cognitivo desses pacientes. Eram pacientes que não tinham doença cardiovascular e não tinham indicação de uso de AES por outro motivo. Então, somente adultos com diabetes tipo 2 parece que o AES não teve impacto em redução de demência. Eles questionaram se talvez tivesse um tempo maior de segmento ou um número maior de pacientes, mas já com 15 mil pacientes, é difícil conseguir um estudo com um N muito maior do que isso. Então, a princípio, o estudo negativo AES para evitar declínio cognitivo não se mostrou efetivo. E um outro estudo interessante que foi apresentado foi o estudo AXOMATIC, que foi um estudo que testou um novo anticoagulante oral, o Milvexian, que é um inimidor do fator 11A, então diferente dos novos anticoagulantes que a gente já conhecia, para prevenir TVP em pacientes que iam para atropastia de joelho. Então, foram 1.242 pacientes que iam para a atropastia de joelho eletivo e compararam o uso de Milvexian com Enoxaparina. Mas foi um estudo de fase 2 ainda, eles testaram várias doses diferentes, uma vez por dia ou duas vezes por dia, de Milvexian, para tentar entender qual agiria de forma melhor. E, tanto na dosagem uma vez por dia como duas vezes por dia, eles se mostram tão bons quanto a Enoxaparina para evitar evento trombótico. Então, foi um estudo positivo. Parece que o Milvexian é uma droga promissora para entrar como um novo anticoagulante na nossa prática. A gente vai esperar, então, mais estudos para ver realmente qual que é a dosagem adequada para a gente utilizar e se realmente mantém essa eficácia comparada com a terapia padrão. Por enquanto, só para a proflaxia de eventos trombóticos em artropastia de joelho. Futuramente, vai entrar também em proflaxia de eventos em FA, etc. Mas a gente está vendo o começo de uma história de mais um novo anticoagulante que pode estar disponível na prática daqui a alguns anos. Então, esse foi o resumão do terceiro dia do Congresso da American Heart Association. Obrigado por nos acompanhar. Continuem ligados no Cardio Papers. Essa semana ainda sai um podcast com resumão de todos os artigos mais importantes que saíram na American Heart, que o Dr. Eduardo vai fazer. Então, para quem não conseguiu acompanhar a cobertura do Congresso, vai ter um podcast mastigadinho aí com tudo que teve de novidade nesses últimos dias.